Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu tô aqui insanamente pedindo pra vocês uma coisa uma coisa assim que é muito séria, mentira galera, é um vídeo muito simples pessoal hoje era pra ter o Yoshi Responde, mas na semana passada eu falei pra vocês que eu ia variar entre Yoshi Responde e Pergunte ao Yoshi que é uma série antiga que eu tenho aí e onde eu respondo perguntas, avá e eu vou deixar o link da playlist dessa série na descrição pra caso você que é novo aí não viu, vê lá que já tem várias perguntas que eu já respondi e nesse vídeo pessoal eu queria pedir pra vocês, pra vocês deixarem perguntas aí nos comentários então mandem perguntas, escrevem nos comentários, eu vou selecionar essas perguntas é óbvio e no próximo domingo então eu trarei respondendo várias perguntas aí, vamos ver o que vai dar, beleza? então, desde já, coloca aí nos comentários, hashtag Pergunte ao Yoshi e manda bala na pergunta, vai, sem dó nem piedade, beleza? e já que não vai ter um vídeo assim, que é um vídeo insano, né, pra vocês verem eu convido vocês a passarem no meu canal de vlogs, que lá teve vídeo ontem, tá? então, se vocês não conhecem, eu tô soltando um conteúdo novo lá, diferenciado e tal, do que eu solto aqui e vai que você gosta, não é mesmo? Não é mesmo? então é isso, pessoal, um bom domingo pra vocês, tudo de bom, aquele abraço valeu, fui! vamos editar agora a vida não acaba aqui, nada bem que eu tô falando tá foi